Marcação do Lucas Oliveira, faz o cruzamento pra área, o toque do Alisson, bola venenosa! Já começa assim o jogo, ó! Vem aqui pra Igor Formiga. Formiga toca, o Alisson de calcanhar, bom lance pro Amaral! Espalma Rafael Cabral! Bola sobra lá na esquerda. Arthur no cruzamento, Felipe Amaral dominou e agora ele bateu pra fora. Vamos ver lá a cobrança, Heitor, jogo, Helve, jogou na área, bola bateu, rebateu, tenta tirar a defesa do cruzeiro, tá viva, só toques de cabeça. Fica a briga agora na entrada da área, um perde e ganha, sobrou no Amaral! Gol! O da ponte! Soltou aquela, né? Vamos ver a bola aqui, vem na esquerda. Bruno Rodrigues, jogou na área, foi passando, defendeu o Kaique França! Manda pra frente lá o Léo. Faz o toque, o Zé Ivaldo, recebe de volta, Ivaldo direto! Espalma Kaique França! Problema muscular no fecinho. Firmando o amarelo aí no Léo Paes, olha o toque de cabeça, a bola passa à esquerda. Arthur! É bom o momento agora pro cruzeiro, vem o levantamento pra área, olha o gol! O do cruzeiro! Zé Ivaldo! Vai o Bidu pra bola, canhotinha nela, levantou. Conseguiu tirar. De lá o Guilherme. Toque de cabeça, o Bidu acredita, tentou fazer a proteção, errou ali o bote. O Nicolas, vem cruzeiro, cruzamento, olha o gol! O do cruzeiro! O artilheiro! É do camisa 99! Acelerando, o Rafa Silva invadiu, cortou, vai fazer! Gol! O cabuloso! O time da Série A do campeonato. Tem gol na Série A, vamos ver a tentativa do cruzeiro, a bola lançada na área, Rafa! Gol! Do cruzeiro! Gol e A!